Boas pessoal, aqui fala Bruno Fermé e hoje eu trago mais um vídeo de Age of War 2, aqui para o meu canal. E agora sim pessoal, temos aqui o modo novo, o modo premium. A partir de agora, só comprando é que vocês vão ter acesso a esta sala. Mas bem, vamos então aceder aos generais. Há um que é gratuito, se não me engano para vocês, que é este. Pois todos estes é preciso pagar. É um pacote, não se preocupem. Há também uns visual modifiers, mas isso para agora é preciso pagar, mas isso não vou pagar muito cedo. E também tem o racket mode, claro, que também é preciso pagar. Mas ok, nós vamos nos concentrar nisto. Vamos jogar. Vamos começar com este boss. Alguns bosses estão bloqueados porque é necessário fazer. É preciso vencer alguns. Nós vamos fazer assim por ordem, ok pessoal? Começando para cima e depois indo para baixo. Eu, obviamente, já joguei estes generais. Obviamente, já faz algum tempo. E sim, está na hora de começarmos uma coisa nova. Dizem aqui o seguinte. Conhecido por... Swarming. Não sei o que é Swarming. Mas basicamente... Ok, eu vou explicar mais ou menos como é que este general é. Este general... E já agora a música é diferente, se vocês estiverem a reparar. Eu vou só fazer aqui um silêncio de uns segundinhos. Já, eu curto muito esta música neste modo. Este modo tem uma música muito mais épica. E eu, por acaso, gosto mais. O que eu estava a dizer, então, é o seguinte. A nossa forma de jogar é basicamente igual. Só que as coisas vão ser bastante diferentes agora. Desta vez nós podemos usar tudo, claro. Só que o adversário vai ser um bocadinho diferente. Por isso, vamos lá. Sim, há um chefe. Que é este o chefe. Ok. Tu achas que vais-me poder parar? Ok, pessoal. Nós começamos com 2.500 de cursos. Alguns generais não se faz começar com 2.500. Outra coisa notórica deste... Outra coisa notórica. Aqui. Aqui tinha caído uma coisa de moedas. Não sei se vocês ouviram. Este general eu já não me lembro bem. Aqui. Estão a ver a experiência esta estrela? Pronto, é a experiência. Pronto, vai caindo todo o tempo. Normalmente, vocês viram nos episódios anteriores. Que o objetivo é destruir a base. Mas neste caso aqui, não é só destruir a base. Quando destruir a base, vai aparecer um chefe que vocês viram à bocada. E aí sim, temos que o matar. E o chefe não é fácil de matar. O chefe é como se fosse aquele robô vermelho que tem na última fase. Por isto, não é fácil de matar. A partir de agora, pessoal. Estamos no modo mais difícil do jogo. E aqui temos que dar tudo. E, obviamente, eu vou acelerar isto. Este general, por acaso... Não é assim tão fácil. Já agora, os generais têm outra coisa que, se não me engano, fazem também. Os God Powers, eles usam mais do que uma vez. Mas, tipo... Na mesma fase, acho que só usam uma. Quando, por exemplo, forem passar de idade. Mas, por exemplo... Sim, na mesma idade eles usam uma. Mas, tipo... Na última fase eles podem usar infinitas mesas. O que é mais complicado. E vocês vão ver que há generais que são muito piores do que outros. E há, por acaso, um general que vocês disseram. É o modo do jogo mais difícil do que eu já vi. E é mesmo muito difícil. É pior que o impossível. Da... Que vocês viram. Alguns... Que vocês viram no segundo episódio. O primeiro foi uma demonstração. É, é muito pior que o... Que esse daí. Por agora está tudo bem. Mas não que se pode subestimar. Nos generais. Se vocês repararem, eles ainda não passaram de idade. Eu creio que eles não passam de idade. Mas não tenho a certeza. Eu juro para vocês que eu não tenho a certeza. Ui! Aqui está outra surpresa dos generais. Eles podem mandar outro God Power. Como vocês viram. Pronto. Aqui está o problema dos generais. É, eu agora me lembrei. Eu acho que eles não passam de... Eu acho que eles não passam de idade. O que por um lado pode se tornar mais fácil. Mas também não é... Não se torna tão tão fácil assim. Ah não. Elas passam de idade sim. Só que eles demoram mais tempo. Ah ok. Já... Agora estou me lembrando. Pensam que eles não passam de idade. Mas afinal passa. Ah... Isto é uma boa altura de aumentar... A nossa força. Aqui é preciso muita força. Aqui podemos usar tudo por isso. E devemos usar tudo. Ok. Uma coisa importante. Uma estratégia que eu vos recomendo. É tentar... Ui! Atenção a isto. É recomendado. Eu recomendo vocês estarem mais ou menos pelo meio do mapa. Porque ficam a cair coisas. Ficam a cair moedas e experiência. E isso pode-vos fazer bastante a diferença. E pode parecer pouco. Mas é bastante. É claro que infelizmente... Alguns caem... É claro que é aleatório isso. Não cai só somo senja. Também pode cair para este lado. Por exemplo caiu experiência para nós. Muito bem. Eu gostei do bordo da experiência. Quanto caiu. É... Fez em um grande. Se vocês ouvirem. Boa! Se vocês repararem eu estou a ter dificuldades para avançar. Além disso as unidades nos janeis parece que são mais fortes. De propósito. Isto é sinal de que eu tenho que aumentar a minha força. Eu realmente estou muito fraco. Vamos lá ver. Ui! Atenção a isto. Desta vez vou usar duas torrents. Para defender-se. E eles claramente ainda não passaram de ideia. Eles devem demorar mais tempo que o normal. Isto é bom porque assim eu ganho tempo. Para conseguir matar. Porque isto não é só ganhar e destruir a base. Isto ainda tem que matar o chefe. E matar o chefe não é assim que o fazem. Isto pode demorar mais tempo. Já agora pessoal. Este tipo de... Estes próximos vídeos. Que são todos generais. Que são 10 generais. Ou seja. São 10 generais. São 10 vídeos. Vão ser bastante mais... Longos. Então se vocês gostam desta série. Preparem-se para o mais difícil que há agora. E grande jogada que eu fiz agora. Apenas eu sinceramente digo hoje. Apesar de ser uma coisa paga. Vale a pena. Incentiva bastante. E algo me diz que a base 2 vai ser destruída. E isto... Eu não sei. Isto não são boas coisas. E a base 2 foi destruída. Agora temos que matar o chefe. O que não é assim tão rápido? Ora este chefe está fácil. Há uns que são muito piores. E é preciso de usar tudo. Ah mas isto já está controlado. Talvez é com uns God Powers. Ah e a base ainda pode atacar. Ok mas isto já era. E agora sim pessoal. Vitória. Mas isto era o mais fácil. Vocês não estarão à espera do que é que vai ser a seguir. Isto foi o mais fácil por isso. Mas pronto. Bom pessoal. Tive que dar um corte novamente. Nós vamos ficando por aqui. Se vocês verem esta certa verdade. Porque já concluímos. No próximo vídeo nós vamos fazer o próximo general. E aí vamos. Ir fazendo. Ir fazendo. Até chegar ao último. Onde vocês certamente. Não vão esperar. Porque aí bem. Enfim pessoal. Muito obrigado por terem assistido até o final. E até ao próximo vídeo pessoal. Tchau pessoal. Fui.